Fala galera, youtube, fermeza. E bom galera, hoje está mostrando pra vocês o novo whatsapp que o whatsapp lançou o facebook lançou aí o novasapp, é o whatsapp business, para quem não sabe é o whatsapp business para pequenas empresas, ou seja, Você quer divulgar sua empresa aí Quer ter uma Sua empresa própria E não sabe como Que as pessoas entrem em contrato com essa empresa Então vocês baixam a WhatsApp Business Esse WhatsApp tem Várias funções galera Entre elas tem Tem umas novidades bem tops Uma das novidades bem tops que tem esse WhatsApp Business Que você pode Quando a pessoa te paga sim Você pode colocar um obrigado automaticamente Que são as mensagens bem rápidas Outro recurso bem top do WhatsApp Business Galera É que você pode Colocar seu perfil como da empresa mesmo Sabe A pessoa vai te adicionar aí E vai aparecer o nome da sua empresa O local Os dias de horário Os dias de trabalho O dia de horário também Horário do seu trabalho Então Você abre no WhatsApp Business Você pode entrar aqui nas opções WhatsApp Web Como Como sempre né As configurações galera É bem simples né Você colocar aqui ó Aqui é o endereço da empresa Eu só baixei o WhatsApp Para colocar Para mostrar a vocês né galera Mas daqui a pouco eu vou instalar E para quem quiser Meu nome vai estar na descrição do vídeo Mas é 98827680 O endereço da empresa Você coloca o endereço aqui Tipo de negócio Vai ter vários tipos de negócio Aqui Todo tipo de negócio aí Que você imaginar Vai ter aí galera A descrição do negócio é tipo Você está vendendo uma moto Só que você não sabe o que coloca Daí você fala as configurações dela Que ela tem um banco Que ela tem um painel Entre outros Hora de entendimento Isso é enfim né galera O endereço de e-mail É para que a pessoa Não consegui entrar em contato Pelo O WhatsApp Você passa o e-mail Para ela E ela Entre em contato com você Através do seu e-mail E aqui é outro website Para a empresa né Além do e-mail É outro website Tipo A loja da empresa As estatísticas As estatísticas E-gat São Eita Já que daqui É a minha Minha detalhe aqui Não vou mostrar para vocês né Não sei como é que funciona Também galera Tô ficando roco Já tô ficando receado aqui E gravando um vídeo aqui para vocês né Não é fácil não Aqui Normalmente Temos As notificações As conversas A privacidade né Como sempre Apagar número Mudar número Clica São em duas etapas Segurança Privacidade Seu privacidade Eu gosto muito Pode focar tudo se quiser Eu coloco meus contatos Foto de ninguém Todos Contato selecionado Localização Eu não coloco Porque pode Um hacker pode me adicionar E pode me hackear né Confiração de leitura Para quem não sabe Até hoje Para quem não sabe É quando você A pessoa Vê a sua mensagem Aparece tudo Já quando você Não coloca Desmarca A opção Confirmação de leitura A pessoa não vê A sua mensagem Então você fica Bem mal informado Aqui como sempre As configurações São bem simples Você pode selecionar Qualquer uma Aqui né Galera Já vou falando Para você Galera Não Instale o whatsapp Pensando que vai mudar Alguma coisa Na sua vida Porque Por exemplo Não vai mudar Nada Entendeu Só para brinquir Nas empresas Se você tiver Uma empresa Por exemplo Você pode baixar Esse whatsapp Button Que é bem Top E vai estar mudando Sua vida E vai estar aumentando Sua grana E vai estar investindo Muito Nisso aí Você pode postar Um status Aqui Que daí A pessoa vai ver Vai querer comprar Se interesse Pelo produto E é isso aí Galera Não tem mais nada Que posso falar Dois do whatsapp É muito top Para bem usar A empresa Facebook Junto do whatsapp Wink Conseguiu criar Essa versão Bem massa Para as empresas E é isso galera Compartilha esse vídeo Pelo menos Um amigo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Valeu É nóis E fui